Eu sou a gente triste, o teu notícia que só passa a rima o mundo Que se nem tudo o dia é a pergunta Por que o futuro para os filhos? Homem santa mora nem tudo o dia Na realidade de vida nunca quer viver Uma realidade que só entende companheiro Sob amor e fama com dinheiro E esse é o nome das povos Homem santa mora nem tudo o dia Tenho esta noite preocupado Com pensamento só na linha de manhã Cozé que esta parede possa nos enfrentar Ai as povos e o coração da doente Horas que lembram de a terra e café Horas que lembram de entes grandes Horas que lembram de nos piquinotes Ai você e o coração da doente E situação que tem no mundo inteiro O coração da doente Eu sou o primeiro e o primeiro mundo Que tem que ir por ti solo Minha pele mama africa Vai lutar todos os filhos Minha pele mama africa A proteger o livro ao comum Tem que entender Tem que entender Ah, é a esposa Não tem que entender, companheiro Nós do mundo no canário Nós é um sangue, cabeça de guerra, cabeça de violência Fama culinheira, canário Tudo da cavonia Regacinhos novos Não tem que entender, não tem irmão Não tem que entender, não tem um sangue Não tem que entender, não tem um sol Não tem que entender, não tem que entender, não tem que entender Não tem que entender, não tem irmão Não tem que entender, não tem que entender Não tem um sangue, não tem que entender Não tem que entender, não tem um sol O TENG-U 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 TEN Obrigado.